Ao dar aquela espiadinha no céu, você pode se deparar com um drone, muito utilizado no geoprocessamento ou para filmagem de eventos e programas de televisão. Mas para utilizar esse equipamento da forma correta e nos locais permitidos, é bom conhecer a legislação. Entenda na reportagem de Silvana Monteiro. Um pássaro, uma mosca gigante ou um disco voador? Nenhuma das opções. É um drone. Apesar de parecer uma novidade e se apresentar como uma ferramenta das novas tecnologias, a invenção é herança da Segunda Guerra Mundial. A criação dos drones foi inspirada nas bombas voadoras usadas pela Alemanha. A definição prevista nas regulamentações internacionais e nacionais, ela diz o seguinte, qualquer aparelho capaz de sustentar-se na atmosfera mediante reações aerodinâmicas que não sejam as reações da superfície do ar contra a terra. Então, o drone, ele se enquadra nessa definição e por esse motivo, internacionalmente, ele é visto definitivamente como sendo uma aeronave. Do uso unicamente para fins militares no século passado até os dias atuais, essa tecnologia vem sendo cada vez mais aprimorada e utilizada. Nesse quesito, o Brasil não fica para trás. De acordo com a consultoria Gettner, 3 milhões de dispositivos devem ser vendidos por ano até 2020 no país, gerando possivelmente um faturamento de cerca de 11,2 bilhões de dólares por ano. Cada vez mais os drones têm sido utilizados por profissionais de diferentes áreas. É importante que as pessoas conheçam sobre segurança, legislação, configurações e prática. Aqui, por exemplo, neste curso em Belo Horizonte, temos a Renata, que vai fazer o uso no mapeamento aéreo, o Saulo, no audiovisual e o Rui, na engenharia. Os drones se dividem em categorias, considerando-se o volume do aparelho. Para pilotar aqueles com até 25 quilos, não é obrigatória a participação em um curso preparatório. No entanto, mesmo se utilizados para recriação, os drones não podem ser tratados como uma brincadeira. Os drones estão longe de serem brinquedos. Hoje a pessoa precisa ter mais de 18 anos para pilotar uma máquina dessa. E conforme nós estamos conversando, uma qualificação adequada. O profissional hoje desqualificado, sem a formação técnica adequada, ele pode estar invadindo o espaço aéreo. Ele pode voar com o seu drone descalibrado, isso que pode prejudicar bastante no voo. E pode também trazer riscos a pessoas que estão ao redor. Duas agências reguladoras e um departamento federal, ligado ao Ministério da Defesa, determinam as regras para o uso de drones no Brasil. A ANAC, por conta da questão toda da aviação civil, o DCEA, que faz o controle do espaço aéreo, e a ANATEL, por conta das frequências de rádio, controla os drones. Os equipamentos hoje têm que ser homologados pela ANATEL. Então, os drones que voam no Brasil têm que estar homologados, registrados na ANATEL. Quando traz algum equipamento de fora, é interessante e necessário fazer o registro na ANATEL, exatamente para isso. E a gente tem várias categorias de drone. Quando são drones de categoria maior, eles têm que ter o registro também na ANAC. E, às vezes, o piloto precisa, inclusive, de registro também e até de certificado médico aeronáutico. Mesmo que para a recriação, o drone só pode ser utilizado em espaço autorizado para aeromodelismo. Seguir algumas dicas pode evitar problemas. É obrigatório manter distância de 30 metros de pessoas e edificações. Não sobrevoe pessoas sem autorização prévia. Mesmo em eventos, é necessário informar que o público vai ser sobrevoado. Priorize voos diurnos. Nunca sobrevoe áreas de segurança, como presídios, instalações militares ou infraestruturas críticas, como usinas termoelétricas, estações de distribuição de energia ou áreas de tragédias. O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial, número 94, o RBAC Eco 94, ele deixa claro que todos os drones, acima de 250 gramas e até 25 quilos, têm que ter um cadastro naquele sistema, no CISANT. Então, acima de 250 gramas e até 25 quilos, independente do tipo de uso, seja ele recreativo ou não recreativo, ele vai ter que ter o cadastro lá, vai ter que ter a homologação da Anatel e, a partir daí, com essas duas situações em mãos, com esses dois documentos em mãos, aí sim o usuário vai poder ter acesso ao espaço aéreo brasileiro. Em alguns casos, dependendo da situação, o piloto pode ser processado por crime de invasão do espaço aéreo, de propriedade privada e também de privacidade. Nesses casos tem que ser reportado à autoridade, que fará o escaneamento da região para localizar o drone e o seu piloto e tomar as providências cabíveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho